Bom dia a todos! Nós fomos acionados através do telefone 193 para atendimento a uma vítima de choque entre um automóvel e uma árvore na Alameda dos Oitis, no bairro Primavera, na manhã dessa quarta-feira. Chegamos no local, nós encontramos o condutor do automóvel, ainda no interior do automóvel, consciente, um pouco desorientado, apresentando alguns ferimentos na face. Procedemos a avaliação desse paciente, em seguida nós conduzimos ele ao pronto atendimento do Hospital São Paulo para uma melhor avaliação e diagnóstico médico. Segundo o relato de pessoas no local, após perder o controle, esse condutor do veículo veio colidir com a árvore e as primeiras pessoas que estiveram no local, prestando os primeiros atendimentos, chegaram a constatar, inclusive, que essa vítima estava inconsciente. Felizmente, essa vítima foi conduzida sem sinais de ferimentos ou lesões graves, sem sinais de ferimentos ou lesões significativas ao Hospital São Paulo.